Fala galera, mais um ciclo de gratidão, todos são especiais, mas esse tem uma característica ímpar, imagina dois restingueiros dentro de um ônibus, não é um ônibus, mas é uma van, então tenho hoje o prazer de receber aqui no nosso carro, na nossa van, na van eu acho que a gente tem uma coisa mais famosa do Brasil, ela é famosa porque ela tem várias coisas, tem premiação fora dela, tem um estúdio, tem um sofá, tem tudo que vocês estão vendo, e hoje estou recebendo o Bajé, meu parceiro conterrâneo da Restinga, é mais um guerreiro da Restinga para o mundo, obrigado irmão, por aceitar e bater esse papo com a gente. Pô, eu te agradeço cara, eu já avisava para a galera que eu estou secando suor, porque eu achei que ia atrasar, então eu já cheguei correndo, e aí como eu não estou no melhor resultado físico, tu corre um pouco, é diferente da época que tu corria atrás da bola. Pô, feliz demais cara, e sabe que passa um filme na cabeça da gente de qualquer coisa que a gente consegue considerar como conquista, né, eu acho que gratidão, eu não sou daqueles que acham que humildade é virtude, humildade é obrigação, não tem por que tu não ser humilde, independentemente da tua condição social, mas gratidão cara, para a gente que passou tanto problema, né, e a gente não reclamava, porque na época era a nossa realidade, mas quando eu entrei aqui na vó, parece um jato particular, e aí obviamente a gente lembra de quanto ônibus a gente andou na vida, lotado, o banco não era tão confortável, eu lembro que eu tinha um horário de ônibus que eu trabalhava de office boy, lá como sei lá, 16 anos, então, de onde eu morava, né, porque eu morava na Restinga Velha, então levava uma hora e dez até chegar no centro, e eu lembro, irmão, que tipo, antes de sair da Restinga, eram mais ou menos umas 15 paradas, na quinta parada o ônibus já estava lotado, e a gente brincava que se alguém desmaiasse no ônibus, ninguém notava, de tão cheio, ficava todo mundo colado assim, e a gente achava aquilo incrível, cara, fazia, comemorava, fazia os amigos secretos do ônibus? Ah, tá bom, eu tinha um parabéns, eu conseguia bater a palma, não, não, só cantar o outro ficava assim, tu batia no outro, o cara batia com o pé aqui rapidinho, cara, eu, né, a gente conversa bastante, a gente tem uma conexão de mais de três décadas, né, e normalmente quando o cara sai de uma periferia, como a gente saiu, né, e normalmente a gente visualiza as pessoas que estão dentro do futebol, né, e como tu, não, não estando no futebol, mas acabou estando na comunicação que fomenta o futebol, isso também trouxe, né, uma notoriedade para, para o bairro, né, e eu lembro que nós somos da geração da Restinga que nós tinha vergonha de falar que morava na Restinga, falava que morava na zona sul. Na hora de dar o endereço. É, o endereço do trabalho, na hora de dar uma festa, né, e conversar com alguém, onde é que tu mora? Ah, mora na zona sul, né, e hoje graças a Deus e graças a vários trabalhadores da Restinga, as pessoas têm orgulho de dizer que moram na Restinga, eu acho que a gente, é, juntos e outros tantos, a gente contribuiu com isso, eu já ouvi várias vezes isso, imagino se ele puder, deva ter ouvido isso também, de pessoas falarem, pô, Tinga, eu, hoje eu chego no meu trabalho, eu chego em algum lugar, eu tenho orgulho de falar que nasci na Restinga. Cara, é, eu, eu, eu sou muito suspeito para falar assim, da importância que teve tu carregar o nome do bairro no teu nome de jogador, né, porque tu levou isso para o mundo, né, tu conseguiu fazer com que a Restinga chegasse no Japão, tá, mas por que que é Tinga? Ah, porque ele nasceu no Brasil chamado Restinga, né, daqui a pouco estava em Portugal, daqui a pouco estava na Alemanha, então tem um peso gigantesco. É, eu, deixa eu aproveitar para contar uma passagem, cara, que eu falo e às vezes alguns torcedores do Grêmio, porque eu sou identificado como gremista, não entendo isso. Em 2006, é, eu estava trabalhando na Rádio Guaíba, naquela final da Libertadores que tu faz o gol e depois tu é expulsa, né, e como ali eu não era identificado, tu vai pro jogo, cara, é, por exemplo, pra mim, enquanto repórter, poxa, o Inter ganha Libertadores, vai pro Mundial, é a chance que eu tenho de ir pro outro lado do mundo acompanhando, né, então a dupla ganhando sempre é importante. Ganha todo mundo. Mas eu lembro, cara, que muita gente me perguntava assim, quem já sabia que eu era, que eu era gremista, perguntava assim, ô meu, e na hora do gol do Tinga? Eu disse, cara, eu não vou dizer pra ti que eu comemorei, porque como eu era um cara que não era identificado, eu estava ali como um profissional, mas eu sabia o que que estava mudando na vida do cara, com aquele gol, sabendo que no outro dia tu já viajava pra poder tocar a tua vida e tal. Então, é, isso as pessoas às vezes não entendem, sabe, e eu tô falando tudo isso porque isso tudo tem a ver com esse orgulho que a gente tem do lugar que a gente foi criado, né. Hoje quando a gente chega, tu pelos teus, pelos teus contatos, ou pelos meus, mas a gente acaba impactando de forma positiva. O moleque que tá querendo jogar bola, ele se espera em ti. O moleque daqui a pouco que não tá jogando bola, ou que não pensa em ser um jogador, ele vê também o cara lá que foi, pô, esse cara foi criado aqui comigo, né. Pô, agora ele passou, eu passei pelos principais veículos de comunicação, né, tendo um espaço de chegar numa sala de redação, que era um sonho do meu pai, que eu via o sala de redação. A gente tem uma história muito parecida de duas mães guerreiras, e que a gente fala com isso com orgulho, porque será que nós teríamos feito a mesma coisa que elas fizeram pela gente, né, de não ter, de não ter nenhum tipo de vergonha, nenhum tipo assim, não, não, eu preciso trabalhar. Ah, o que que tá disponível hoje? É limpar uma casa? Ah, é limpar um chão? Eu vou fazer. E isso, mesmo que talvez elas não tivessem consciência do quanto isso ia apresentar pra gente, coxa cara, isso nos mostrava aquela tua frase, que trabalhar é bom, né. Tua mãe tá com dificuldade, ela sai pra trabalhar, ela volta com coisas pra casa, opa, peraí, trabalhar é legal, eu também quero trabalhar, eu também posso ser um cara do bem. E, pô, a gente se criou com tanto cara que a gente queria que estivesse junto com a gente, né, e infelizmente por outros motivos a vida não tá, então a gente poder se criar num lugar desse, que a gente tem orgulho de voltar lá, que a gente pode hoje ajudar cada um a sua forma, né, impactando pessoas, porque eu acho que ajudar é isso, né, ajudar não é simplesmente tu pegar e dar 10 reais pro cara, não, ajudar é tu mostrar pro cara, só. Se tu dá pra fazer isso aqui, é uma ajuda muito maior, né. Tu ensinar como ele conquistar, não apenas tu chegar e entregar pra ele. Então, eu tenho orgulho muito grande, mas eu lembro que tudo isso passa, assim, eu lembro de fazer uma ficha, assim, bairro, às vezes, ah, zona sul. Porque o cara dizia assim, parece que o cara te olhava diferente. Ou alguém do lado olhava assim. Então, mas é muito maneiro, assim, sabe, de chegar cada um na nossa condição, né, eu pela comunicação, tu pelo futebol, mas a gente mostrar pra galera que dá pra dar certo, cara. Eu acho que é o principal. E eu acho muito interessante, assim, Mariano, no teu segmento, porque hoje, né, com a rede social, com o avanço, quantas pessoas que tiveram um sonho no passado e talvez não se viam, né, porque era muito mais difícil pra entrar, como tu fez todo um caminho, né. Pô, tu trabalhou em todas, praticamente em todas. Todas. Em todas do Rio Grande do Sul, né. Então, isso é uma coisa que era muito mais difícil ainda. Hoje, o cara consegue, através de uma rede social, criar o seu produto. Então, o quanto de impacto que tu consegue é muito maior do que o impacto no futebol. Futebol, futebol de cada mil vai sair um, né. Agora, pro jornalismo, pra criar conteúdo, é muito, tem muito mais acesso. Então, assim, o teu exemplo, o que tu transmite de ter saído lá da Ristinga, assim como outros também, que não saíram da Ristinga, mas saíram de outros bairros, afeta até um número muito maior, né. A gente, no futebol, a gente leva através da emoção, através da paixão, mas eu digo de fazer uma pessoa se transformar em um jogador de futebol, é muito mais difícil do que fazer alguém se transformar em um jornalista, em um youtuber ou em um gerador de conteúdo. Então, é muito importante, cara, o que vocês na comunicação fazem, o que tu faz, né, a gente sempre tá levando a Ristinga. Então, o que tu tinha, talvez, na minha vida, hoje eu estando fora do futebol, quando eu escuto, né, quando eu escuto a rádio, quando eu escuto o sábado, quando eu escuto bola, né, ou quando eu vejo o teu canal. Eu tenho o que tu tinha comigo na época. Eu falo, pô, aquele cara, pô, lá da Ristinga, eu pego o Davies, o Dani, agora o Davies já voa, né, até Portugal, eu pego o Dani, pô, assim, primeira vez, hoje o Dani já sai, mas a primeira vez o Dani, pô, o Bagelio era da Ristinga, pô, o Bagelio era da Ristinga, porque o vô jogava com o irmão dele. Sabe que a gente reproduziu essa foto, né, tinha um time na Ristinga chamado Acadêmicos, e aí o meu irmão, que depois virou técnico de futebol, né, o Bagelio, o Ronaldo, jogava nesse time. E um dos craques desse time era o Zé Pedro, né, que a gente tinha apelido de pedalada, que é o pai da esposa do Tinga, né, sogro do Tinga. E aí passou o tempo, e eles eram referências positivas, né, que, poxa, eu lembro que na época o Zé Pedro era um cara que trabalhava numa loja que era uma, na época era saque cuecão, lembra? Saque cuecão. Era uma grife, assim, de moda jovem e tal. É, eu casei com uma rica na época. Pra nossa realidade, a gente não tinha nem TV em casa, já tinha até TV a cores e tal. E eu lembro que ele tinha uma loja na galeria Malcom, que ele era gerente ali. Cara, e quando eu tinha que ir no centro, eu fazia, eu dava um jeito de passar por ali, porque eu sempre chegava ali e ele tava por ali e tu ficava numa resenha, sabe? E, poxa, aquilo ali pra mim era, poxa, imagina o cara gerente da loja que é a grife. O único lugar no centro que o cara ia conhecer alguém. Exato, e eles, poxa, eles nos davam chuteira, né? Quando eles iam trocar de chuteira e tal. E aí o tempo passou e eu acho que foi antes da pandemia. Num dos teus aniversários na praia, eu lembro que tu mandou o recado, tu falou, meu, tá na casa do teu irmão, traz ele junto aí. E aí eu cheguei com o Bagé e o Bagé se encontrou com o Zé Pedro. Cara, eles não se viam há muitos anos. E aí a gente fez a foto, eu, tu e os dois. Então, esse negócio da referência, a comunicação mudou muito, né? Com a questão da rede social, né? Dos canais de YouTube, tu consegue falar pra muito mais pessoas. A pessoa daqui a pouco não via, eu não via, mas aí alguém viu. E disse assim, peraí que eu vou te mandar o link. Já pega e manda o link do canal, tu clica ali. Não tem não ver mais. Os grupos de WhatsApp. É, então hoje tu não tem mais nem noção da quantidade de pessoas que tu acaba atingindo. E o nosso processo hoje lá, seja o meu ou o teu, é muito mais de servir como exemplo, né? De mostrar, cara, dá certo tu trabalhar pelo bem. E eu acho que, às vezes, as pessoas, hoje em dia, tem até uma diferença de tu explicar pra um adolescente e tal, tá começando a vida, o que é se dar bem. O se dar bem não tá ligado à ostentação. O se dar bem não tá ligado a dinheiro. O meu pai, cara, ele foi um cara que não teve nenhum primeiro grau completo. E ele dizia algumas frases que eu guardo muito, assim. E tem uma, que provavelmente não seja dele, ele deve ter ouvido em algum lugar, mas eu nunca esqueço. Quer dizer assim, o grande legado de um homem não é a quantidade de dinheiro que ele ganha ao longo da vida, mas a quantidade de pessoas que ele consegue atingir ao longo da vida. E isso a gente faz. Eu lembro que um dia a gente tava tomando um café, perto da tua casa, ali na Zona Sul. Logo que eu me aposentei antes, né? Logo, é, um pouquinho depois a gente se aposentou. E aí chegou, tava até trazer pro ar isso aí. E aí a gente tava conversando, né? Tinha possibilidade, tinha alguns convites pra trabalhar com futebol como gestor e tal. E aí chegou um pai com um menininho, devia ter sei lá, 6, 7 aninhos. Ele nem tinha te visto jogar. E o pai pega e diz assim, Bah, desculpa atrapalhar vocês aí, mas xinga. Pô, ele gosta muito de ti, ele pode tirar uma foto contigo. E aí eu lembro que eu peguei e ainda te falei depois disso. Cara, isso aqui não tem preço. É isso que o meu pai dizia. Não é a grana, não é a ostentação, não é o cargo. É a quantidade de pessoas que tu conseguiu impactar. Um molequinho que sequer tinha te visto jogar no auge. Com certeza. Então a gente não tem noção, às vezes, do quanto a gente pode ajudar com uma palavra. Com uma atitude correta, com alguma coisa assim. Tu imagina no dia de hoje, né? Que a comunicação, como tu falou, ela é mais rápida, dinâmica. Não existe mais não ver, né? Não, tu não viu, mas eu estou te mandando o link, tu vai ver. Então, cara, eu... Esse projeto que eu criei aqui, né, da van, que acabou... Era uma brincadeira, né? Começou com algo pra mim viajar. Já que eu estava rodando muito e de carro. Eu falei, ah, vou comprar uma van e vou montar de um jeito que eu queria, né? Minha primeira ideia era eu apelidei de jato, né? Porque os caras falavam, ah, como é que tu vai pro interior? Eu vou de jato. Eu ia escrever jato. E ficou igual, né? E aí quando eu fiz aí naquela cabeça de empreendedor, sempre pensando em fazer algo, né? Otimizar, né? Mais as coisas... Eu gosto muito de QR Code, porque eu tenho algumas ideias. E aí montei esses QR Code fora dela e depois, cara, já tem um espaço aqui. Eu gosto sempre de estar conversando com a galera. Cara, eu montei esse estúdio, botei uma camerazinha ali, outra aqui. E aí também nasceu esse canal. E o que que eu tenho feito aqui, né? É o círculo de gratidão. Então assim, todas as pessoas que passaram pela minha vida de alguma forma, elas foram impactantes de alguma forma, elas vão sentar aqui. Não é simplesmente uma coisa assim, ó, chama o Bajé lá porque ele é conhecido, porque ele é um bom comum. Não. Tem uma história. Todas as pessoas que sentaram aqui tem uma história comigo de alguma forma. seja no passado, seja agora, no atual, seja no futebol, seja como empreendedor. Então assim, cara, quando tu tá sentado aqui, pode ter certeza que tá dentro daquele ciclo de gratidão de pessoas que... Pô, eu fico muito feliz. Sabe que... Pô, sabe a legião de fãs que tu tem, né? Pô, tem. O gremista gosta de ti porque tu foi campeão e começou lá pelo Grêmio. Claro que alguns caras depois... Ah, Martinho foi pro Inter. É rivalidade normal. E agora, quando a gente tava chegando aqui, né? Parou um cara num carro ali, baixou. Pô, obrigado pelos libertadores e tal. Isso é muito maneiro. Então envolve muita gente, né? E geralmente quando eu posto alguma foto, a gente tá junto em algum lugar que a galera vê, a galera fala, ah, tu... Pô, tu já perguntou pra ele tal coisa. E a galera não se dá conta. Dá pra contar nos dedos as vezes que a gente discutiu ou debateu algum lance dentro de campo, né? A gente fala de empreender, a gente fala de impactar pessoas, né? Eu, recentemente, numa decisão que tá muito perto de ser tomada aí. Uma das pessoas que eu procurei pra conversar foi tu, né? Falar pra tua casa. Mas enquanto as nossas mulheres conversavam numa sala, a gente conversava na cozinha lá. Eu praticamente me aconselhando pela visão de mundo que tu tem, de tranquilidade, sabe? De pé no chão, de considerar. E eu sei que tem muita gente, inclusive da bola, a gente fala diretamente às vezes... O tio tá conversando e trocando a mesma ideia que eu troquei contigo com o Sobis. E o Sobis, pô, ele foi pra caramba, né? Então ele dizia, não, porra, a gente tem que sempre conversar. Ele tem uma forma diferente de pensar. E a galera nos toca disso, né? Porque a gente praticamente não fala de futebol. A gente fala de empreendedorismo, de família, de problema que a gente tá tentando ajudar. O que a gente pode melhorar de alguma coisa. Hoje eu tenho, através, que é um cara que eu sei que foi importante pra ti na questão social. E eu tenho a felicidade de ter ele como meu parceiro em algumas atitudes, que é o Dunga. E que me aproximou muito mais através de uma conversa que eu tive contigo. Eu disse, meu, por que tu não chamou o Dunga pra fazer isso e tal? E a gente chamou. E hoje, pô, imagina tu conversar com um cara que ergueu uma taça do mundo. E a gente se tem isso como uma coisa natural, porque é um dia a dia que a gente não para pra falar de futebol. Dificilmente. A gente sabe que assim, Bajé, hoje eu estou sete anos, agora estou entrando no oitavo ano de aposentadoria de futebol. Eu nunca imaginei que eu trabalharia muito mais, né, pós carreira do que quando trabalhei no futebol. Hoje aqui é o meu aniversário e a gente tá aqui, né, gravando, batendo papo. Pô, o maior prazer, porque eu gosto de fazer isso. E hoje de manhã, meu aniversário é o mesmo dia do aniversário do Groi. E até mandando mensagem pra ele, o Groi hoje é um sócio, é um parceiro, é um cara também. É um baita ser humano. É um baita cara que com certeza vamos ter tantas coisas juntos. É um cara também, toda decisão que vai tomar, me liga, a gente conversa. E às vezes eu paro e penso, cara, eu sou um cara que eu voltei a estudar em 2015, fiz o primeiro e o segundo ano, mas eu me considero mesmo o cara da quinta série, né, eu continuo com a quinta série. E às vezes chega tanta coisa pra mim, né, de ajudar as pessoas a tomar decisão e também tomar as minhas decisões, né, que muitas vezes antes de dormir eu fico questionando Deus, né, e falo, como é que, como é que, o que que tu quer comigo, como é que eu consigo agir dessa forma, porque, cara, muita coisa que chega pra mim, 90% das coisas que chegam pra mim, eu não estudei essas coisas, né, eu não me preparei pra isso, mas, cara, até hoje, graças a Deus, todas as decisões, né, tem dado certo, todo o jeito que a gente tem pensado, aconselhado as pessoas, tem dado certo. e não é um conselho pras pessoas, é simplesmente eu falo o que eu fiz, o que eu tô fazendo, né, porque hoje nós estamos numa era que fala, cara, faz isso, mas tu não fez, né, né, então eu digo, cara, eu tô fazendo assim, eu faria assim, eu fiz assim, e assim as pessoas têm feito e eu tenho conseguido algo assim, sinceramente, cara, eu não tenho falta nenhuma do futebol, né, vivi tudo que eu tinha que viver com uma alegria 100% dentro do futebol, eu te confesso que eu joguei 20 anos de futebol e tô vivendo 8 anos fora do futebol, ainda falta bastante tempo pra poder sentar um dia na balança e falar assim, qual foi a melhor vida? Eu acho que não tem como separar porque uma coisa só vem através da outra. Eu acho que tudo é um complemento, né, é um complemento. O que eu tô vivendo hoje foi graças ao futebol, mas o ciclo de gratidão, na verdade, hoje quando eu consigo retribuir pras pessoas, seja num papo, seja numa palestra, seja num dizem, seja num simples conselho, na verdade eu só tô devolvendo o que essas pessoas me deram, porque eu, a minha escola, a minha escola de formação, eu sou uma junção de perguntas que eu fiz com as pessoas. É a curiosidade constante, né? É, então, assim, o que eu agradeço muito a Deus é de ter a saúde mental, de lembrar de muitas coisas, desde da coisa que eu perguntei lá pro meu porteiro, né, cara, como é que é, fico de madrugada aí? Talvez, aquela informação, pra muitos, acho que não vale nada. Já teve aquela informação que teve um dia que só eu tinha e fez uma diferença. Da mesma forma que quando eu sentei na frente do professor, não tinha, né, e fiz algumas perguntas pra eles que me gerou outras coisas e hoje eu sento com pessoas de todo o segmento. Então, esse projeto, o Circo de Gratidão, na verdade, é um agradecimento a uma quantidade de pessoas que contribuíram comigo. Quando eu sentava e perguntava, pô, como é que é o negócio ali na comunicação? Como é que vocês falam? Acho que de tudo tu tira, né, algo positivo. Tem um pensador que escreveu uma frase com um livro que era... E eu uso muito isso. Eu tenho até um... Tenho até um quadro na minha casa que fala assim, Nada é em vão. Se não foi bem, essa é a lição. Eu acho que tudo tu tira. E eu passei por uma situação profissional há alguns meses, e aí eu procurando um negócio e muita gente chegava assim pra mim, Ah, não, tem que usar de resiliência. Eu disse, cara, o que que é resiliência no resumo, assim, no dia a dia? Eu disse, cara, não, resiliência é mais ou menos assim, como se tu tivesse capacidade de tomar pancada, tomar pancada e não desistir. Eu disse, cara, mas se eu tomar pancada e não desistir dessa, ali na frente eu vou tomar pancada, não desisto, tá? Mas eu vou até quando tomar? E aí eu conversando com um amigo, o cara disse assim, Tu precisa de um livro chamado Antifrágil. É um degrau acima da resiliência. O que que é o Antifrágil? Um cara lá desenvolveu uma teoria que é o seguinte, Tá, eu sou resiliente, apanho, mas será que eu aprendi com o que eu apanhei? Quando eu falo de Antifragilidade, é a maneira que eu consigo transformar a meu favor coisas que eu vivi num momento de caos. Então acho que tá tudo ligado muito a isso. Tu tem gratidão porque cada uma dessas frases, seja do porteiro ou seja lá do grande empresário, elas te ajudaram em algum determinado momento. Então se tu pegar, por exemplo, essa questão da própria gratidão, tu citou o porteiro. Cara, eu moro num prédio, num condomínio que tem cinco prédios. Aí teve um dia que eu saí de manhã cedo assim, de manhã cedo, tipo quase oito da manhã, não era tão cedo. E aí tava no mau humor do caramba, aí eu desci pra pegar o jornal, porque eu sou antigo, eu ainda gosto do jornal Folha, sabe? Papel, aí eu desci assim, cara. Vai no mau humor do caramba. Aí um dos porteiros perguntou assim, Pô, e aí Sopagué? Que mau humor é esse? Pô, se o time voltou, não tava na segunda divisão, aquela brincadeira, não sei o quê. Aí eu comecei a rir com ele, eu peguei o jornal, virei as costas. Mas eu disse, não, peraí, eu voltei assim, ó irmão, me diz, não, tá mora aonde? Pega, pá, sei lá, mora em Belém Novo. Eu disse, tá, que hora tu acorda pra te chegar aqui? Que hora eu tenho que chegar aqui? Não, eu tenho que chegar aqui às seis da manhã, mas eu chego às cinco e meia, né? Pra não dar um problema e tal. Eu disse, mas que hora tu sai da tua casa, cara? Ah, não, eu acordo quatro horas, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, mas que hora tu vai dormir, cara? Ah, não, ah, eu tento dormir às dez, mas sabe como é? As crianças ficam brincando e tal. A mulher quer ficar vendo TV, então vou dormir meia-noite. O cara numa felicidade, cara. E eu disse, tá, e como é que tu vem pra cá? Pega dois ônibus, ônibus até o centro, depois o centro pra cá. Tá, e os ônibus não chegam, eu comecei a entrevistar o cara. Melhorou meu dia, porque eu fiquei pensando assim, pô, cara, eu saio do meu prédio, aí eu vou pra minha garagem, meu carro tá lá, guardadinho, sequinho, todo protegido, aí eu vou entrar no meu carro, eu vou escolher a música que eu quero ouvir, eu vou escolher a temperatura do ar-condicionado. Se eu, ah, não, o trânsito tá fechado, vou esperar mais um pouquinho disso aí. Olha a tranquilidade que eu tenho, olha o que esse cara já passou acordando quatro da manhã, ele ganha um salário, infelizmente, muito menor do que eu. E olha a felicidade, esse cara tá fazendo aquela função dele na maior alegria. Ele melhorou o meu dia, quantas outras pessoas ele vai impactar. Então, pô, eu não posso, eu não tenho direito, eu não tô dizendo que tu não vai interpretar, quando tu tem problema, volta em meio, tu vai tá abatido por aquilo. Mas cara, a vida é boa demais. E aí tu tem tanta gente na tua volta te dando exemplo, eu acho que tá muito ligado aí, sabe, esse teu círculo, círculo de gratidão, são coisas que em algum momento te serviram pra te auxiliar. De que maneira? Bom, aí depende da interpretação de cada um. Normalmente quando eu tenho uma dúvida assim, cara, eu começo a tentar lembrar de coisas, e sempre aparece alguma coisa de, cara, escutei uma vez isso, e aí o cara vai começar a costurar, então assim, essa é a vida, esse é o círculo de gratidão, então, você que tá ligado com a gente aqui no canal, na Van Baitinga, tinha tanta coisa que a gente podia contar aqui. Mas esse aqui nós vamos ter 300 blocos, porque aqui nós temos... Vamos contar só um exemplo, quando a gente ganhava o tênis das nossas mães, que, pô, elas tinham dificuldade de comprar o tênis mal barato. E teve uma vez que tanto eu quanto o tu, a gente ganhou um maratão, que era Adidas, de quatro listas. Só que Adidas só tem três. Ou seja, aquele maratão não é hoje não. E aí a gente tentava tirar uma das listas, porque se botasse aquele tênis no pé, e saísse com a rapaziada, a rapaziada ia debochar, né? Pô, isso aí é frio. Mas a gente sabia a dificuldade das mães, né, de ainda conseguir comprar o tênis, mas a gente não esquece, né? Já tivemos uma Adidas de quatro listas. Meu azul com amarelo, quatro listas. Vai, aquelas três garrinhas que vêm atrás, era desse tamanho. Era, galera. Vai, a Adidas era só que era desse tamanho. Vai, aí o cara não sabia se o cara pintava ali, se descosturava. Aí os gurinhos chegavam, os gurinhos sabiam o que que era o quente, o que que... Vai, aí o cara não podia falar pra coroa, porque a coroa também, imagina, foi lá, lenhou de trabalhar o bagulho, mas o... Mas o quatro listas, quem não teve na Restinga? É raro quem não teve o quatro listas. O único Adidas quatro listas era na Restinga. Pelo que a gente não tem guardado isso. Vou dar uma ligada pro João Paulo da Adidas, ver se não faz o quatro listas especial. É, só pra gente, especial Restinga. Valeu, galera. Fique ligado no canal aqui, que tem muita resenha. É nóis, galera. Tchau, tchau.